O Tempo Você chorou O Tempo em que me entreguei E tanto fiz pra ter você Fiz de mim a esperança O dia a dia do seu viver O sol da minha vida desapareceu Meu mundo se acabou O infeliz sou eu Eu fiz você feliz um dia Acreditei demais no seu amor Agora eu vivo de recordações Lembrando o tempo que passou O Tempo em que me entreguei E tanto fiz pra ter você Fiz de mim a esperança O dia a dia do seu viver O sol da minha vida desapareceu Meu mundo se acabou O infeliz sou eu Eu fiz você feliz um dia Acreditei demais no seu amor Agora vivo de recordações Lembrando o tempo que passou Eu fiz você feliz um dia Acreditei demais no seu amor